Filhos, Felipe e Rafaela, estou aqui cuidando das pessoas e para que vocês possam ser bem cuidados também. Amo vocês. Feliz dia das mães para todas as minhas colegas que têm tido muita força nesses dias. Eu gostaria que todas as mães sentissem o mesmo que eu estou sentindo agora. Olá filha, a mamãe quer mandar um grande beijo para você nesse dia, tudo isso vai passar. Gostaria de mandar um beijo para minha filha, a Lorena. Mamãe está aqui, mamãe te ama muito, mamãe está aqui ajudando mais pessoas. Eu quero mandar um grande beijo para os meus filhos que estão em casa, eles estão entendendo muito essa situação que a gente está passando e eles estão me dando muita força nessa hora. E um grande beijo para minha mãe também, que ela mora comigo e eu tenho todo o cuidado com ela. Esse é o meu primeiro dia das mães, como mãe da Ana Luísa, que é a pessoa mais importante da minha vida, porém é o meu primeiro dia das mães sem a minha mãe. Estou emocionada porque eu sinto falta da minha filha. Ela foi embora, mas está aqui no meu coração. E quero desejar também para os meus filhos e eles sejam muito felizes. Eu queria desejar um feliz dia das mães especial para minha mãe, que eu amo muito ela e amo muito a minha filha também. E para todas as profissionais de saúde que estão trabalhando aqui no HC. Mamãe ama muito você, meu amor. Mãe, eu te amo. Apesar de mamãe estar trabalhando bastante nesse momento, você está sempre junto comigo. E gostaria também de aproveitar esse dia e dar os parabéns para o dia das mães, para todas as mães que atuam aqui na nossa instituição, para todos os profissionais de saúde, que neste momento está tendo que se fazer mais presente. O que eu mais desejo hoje era vê-la e dar um abraço no dia das mães. Eu estou me redescobrindo como, sei lá, uma mãe com algumas múltiplas funções aí, né? E pesquisando mais do que nunca. Eu sinto que todas as outras funcionárias que têm essa mesma realidade estão passando por um momento de transformação de proteção dos filhos. Nessa hora você descobre que você é mais forte do que você imagina. Então, está tendo que dividir, né? Entre tarefas de casa, tarefas de mãe, de esposa e o serviço. Na tentativa de proteger a minha filha, nós optamos pelo afastamento. Olha, está sendo um período bem estressante, né? Porque quando a gente chega em casa, a gente que trabalha na área da saúde, os cuidados são bem maiores, são redobrados. Então, quando a gente chega em casa, quando eu chego em casa, eu já entro pelo portão lateral do quintal, vou na lavanderia, tiro toda a roupa para poder entrar em casa, subir, tomar um banho, aí que eu desço e converso com as crianças. Na verdade, são adolescentes. Eu tenho um casal de gêmeos adolescentes. A gente tem mantido um isolamento dentro de casa de não beijar, não abraçar. Ela gostava muito de ficar no meu quarto, dormindo comigo. Eu imagino assim, que do jeito que eu luto aqui, eu cuido, para que dê tudo certo aqui, eu quero que dê certo também na minha casa. Em termos de instituição, a gente tem trabalhado além do que é a nossa rotina. Além disso, a gente acaba levando o trabalho para casa, no sentido de que a cabeça está o tempo todo conectada aqui. Nunca imaginei que seria tão tenso como está sendo agora, porque apesar dos meus filhos estarem grandes, tudo adulto trabalhando, o marido trabalha, todo mundo trabalha, mas não deixa de ser uma preocupação de estar chegando em casa. É um aprendizado grande. Não é fácil, porque administrar aqui a rotina do hospital, que tudo mudou, ter um tempo maior de dedicação aqui para organizar e chegar em casa com um espírito renovado, porque a gente não pode levar os problemas daqui para casa e ao mesmo tempo fortalecer a família. A parte mais difícil está sendo quando eu chego em casa, que eu chego em casa e tenho que ter todo um cuidado de higiene, de ir direto tomar um banho e colocar uma máscara para poder ficar com a minha filha, porque como ela ainda amamenta, eu tenho que usar máscara para poder amamentar ela e brincar com ela. Eu voltei praticamente essa semana a trabalhar, eu estava de licença maternidade e eu ainda estou em um período de adaptação. Graças a Deus veio tudo no meu segundo filho, que eu acho que se fosse meu primeiro filho eu ia estar um pouco mais assustada. Todo dia é um dia novo, todo dia tem alguma coisa nova e para a gente ultrapassar isso, a gente reza e torce para que passe rápido. Estou vivendo dia após dia. Nesse período nós estamos passando por reflexão, do quanto é importante o ser, a importância de pensar no próximo, naquele amigo que está muitas vezes com maior sofrimento e esquecer um pouco do ter. que ultimamente o que a gente estava percebendo era muito isso, então o momento de esquecer as diferenças, aquele ponto de vista diferente, um tempo de união. Tão duro ficar longe da família, minha mãe mora tão perto, ao mesmo tempo longe, não posso visitar. Quero viajar. Quero aproveitar muito a minha família, quero fazer as compraternizações que a gente sempre fez. A pandemia vai resgatar o contato pessoal, a família, o estar junto, além de um país que respira melhor, por conta do nosso isolamento, respira melhor, os contatos familiares e com as pessoas que você mais gosta de serem mais diretos. Quero ver meus filhos crescer, quero ser feliz com a minha família, quero poder abraçar meus irmãos, meu pai, que eu não vejo há muito tempo e seguir aí, seguir com a vida. Parabéns para vocês, um ótimo dia das mães e curtam bastante os seus filhos, lógico, tomando todas as precauções. E queria desejar também a minha filha um futuro excelente nesse país, nesse mundo, quanto criança, nesse futuro, e desejar para minha mãe, que está distante de mim, um feliz dia das mães. E que eu estou aqui pensando nela com bastante saudade. Logo, logo a gente vai estar junto. Mamãe, um beijo.